TV Digitalks no ar para vocês, eu sou Camila Smiths e agora eu quero discutir com vocês mídia programática. Sabe o que é, já ouviu falar, tem muito a ver com o comportamento do usuário. Por isso eu vou conversar agora com o Fábio Almeida, ele é da Gaminet, que vai contar um pouquinho para a gente o que é exatamente mídia programática. Oi, obrigado Camila. Muito legal estar aqui no Digitalks nesses 10 anos. Mídia programática é comprar e vender inventário publicitário de maneira automatizada e a premissa é você comprar esse inventário baseado em dados e comportamento do usuário. Então, fazer um paralelo com o nosso dia a dia, por exemplo, a gente usa o Waze, por exemplo, para ir de casa para o trabalho e mesmo que a gente saiba o caminho, a gente liga o Waze para saber quanto tempo a gente vai demorar para chegar, se tem trânsito, se tem algum caminho alternativo. Sem a gente se dar conta, é um algoritmo que toma a decisão por nós, que nos ajuda a tomar a decisão para sair de casa ou pegar o caminho. E aí, trazendo para a realidade de mídia, foi o que aconteceu nos últimos anos. Se antes a gente comprava mídia baseado só no conteúdo do site ou numa pesquisa prévia que o site fazia, hoje a gente compra baseado no comportamento do usuário. Então, a estrela principal é o comportamento do usuário na internet. Os sites continuam sendo importantes, mas o principal é o comportamento do usuário. Então, a gente consegue direcionar a mídia de uma forma mais assertiva e entregar um resultado melhor para o cliente, para o anunciante. E aí, explica para a gente como é que faz para a mídia programática ser um sucesso. É, até foi o tema da palestra que eu fiz ontem, que é o alinhamento de expectativas. Acho que a indústria de mídia programática, no início, acho que complicou muito o discurso, com muita sigla, muita coisa. E aí, às vezes você promete, por se comprar mídia baseado em dados, dá a impressão que o resultado vai ser imediato. E não é assim, né? Acho que os conceitos de marketing, de publicidade, não mudam. Você tem tecnologia para ajudar, mas é muito importante no dia a dia definir com clareza quais são os objetivos da campanha, quais são os QPIs da campanha. Então, para uma campanha de alcance, de awareness, de branding, por exemplo, definir, por exemplo, a taxa de visibilidade da campanha, ou o alcance dentro do público-alvo, ou a taxa de cliques dentro disso. Então, definir com clareza o que você espera dessa campanha. Uma campanha de awareness, por exemplo, é mais subjetiva, né? Porque você vai espalhar a mídia para uma audiência nova. Quando se fala de geração de visitas para um site, ou de venda específica, você consegue mensurar isso de uma forma mais efetiva, só que é importante também ter um analytics bem configurado, e também definir com clareza com o parceiro o valor da visita, o custo de aquisição da venda. Então, é muito importante isso no início da campanha ser tratado com clareza e você também ter ferramentas para avaliar esse sucesso durante e ao final da campanha. Como que a empresa pode avaliar o comportamento do usuário dentro do nicho dela? Hoje, tudo que a gente faz na internet, todo site que a gente visita, a gente está sendo mapeado, de uma certa forma. A gente vai deixando essas pegadas de acordo com o nosso comportamento. Então, a gente pode ter um comportamento mais linear, por exemplo, de leitura. Então, a gente, por exemplo, você de manhã lê lá um leaglobo.com, lê notícias sobre marketing. Então, você tem um comportamento mais linear em relação aos seus hábitos de leitura ou acesso. E a gente tem hábitos que acabam mudando de acordo com as nossas necessidades de compra ou de interesse. Então, se a gente vai viajar o mês que vem, a gente começa a pesquisar passagem. Então, nesses dias, você acaba ficando numa caixinha de quem está interessado em viagem. E aí tem ferramentas que a gente acessa dentro das plataformas que nos mostram esses comportamentos e a gente consegue direcionar a mídia. A mídia. E cruzar também o comportamento de leitura com o comportamento de interesse de compra. E aí, de acordo com o objetivo de cada campanha, a gente vai direcionando para essas audiências. E você citou para mim, agora há pouco, sobre o sucesso de uma campanha de mídia programática, de uma universidade que deu certo e teve um lead ok, e de uma campanha que não deu certo. O que leva uma campanha a dar certo, a funcionar, a ter um sucesso ali e converter, e a uma é não ter. Nesse caso, foi uma campanha que a gente gerenciou há alguns meses. Foram duas campanhas de duas universidades, uma de Porto Alegre e outra do Rio. E, mais ou menos, com o mesmo budget e com a mesma estratégia, o objetivo da campanha era gerar lead. Então, a gente tinha que atingir um custo de R$ 150 por lead, que é o período de vestibular. A campanha do Rio de Janeiro deu muito certo, a gente conseguiu ficar dentro da meta, e a de Porto Alegre não converteu. Apesar da gente gerar visitas para o site, não converteu. E aí, analisando depois o pós-campanha, a Universidade do Rio de Janeiro, eu não estou citando o nome porque eu trouxe investimento, essas coisas, a Universidade do Rio tem uma força de marca no Rio de Janeiro, ela faz TV, rádio, tem uma presença digital consolidada. Então, quando você entra com uma campanha de mídia, você já está do meio para o final do funil e ajuda a pessoa a tomar a decisão de preencher o lead para o vestibular. Essa Universidade de Porto Alegre não é uma marca conhecida no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, e não tinha um plano de mídia tão consistente. Então, o trabalho da mídia programática, nesse caso, talvez nem fosse o momento deles fazerem mídia programática ou fazer mídia programática para gerar tráfego para o site. Aí é aquela coisa que eu falei do alinhamento de expectativas. Então, do nosso lado, foi um erro de replicar a mesma estratégia e achar que ia ser o mesmo custo por lead. Então, para ter uma ideia, o custo do lead dessa Universidade de Porto Alegre foi R$ 1.700. Então, a campanha não converteu. Ela gerou visitas qualificadas para o site, mas não converteu. Então, assim, os conceitos lá de Marte não mudam, né? Você tem que ter uma marca consolidada para você poder converter. Então, a pessoa entrava no site, mas não tinha confiança de preencher o lead porque não conhecia a universidade. Estava num momento de descoberta ainda, né? E aí, o aprendizado maior que a gente teve nisso é que não existe fórmula pronta. Não adianta você replicar as mesmas estratégias, mesmo sendo do mesmo segmento, porque cada marca tem a sua história, tem o seu contexto. A importância de ter o foco, o objetivo bem definido, etc. E o plano de marketing mesmo consolidado. Não é só porque a gente está direcionando mídia para quem tem interesse em universidade que ele vai preencher. Se ele não conheceu a universidade, se ele não viu em outros lugares, ele vai começar a conhecer a partir dali, né? Maravilha! A Fábio Almeida, da GAM, te explicou um pouco para a gente, abranger o melhor sobre mídia programática. Obrigada, gente! Até a próxima! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto